Olá, já estamos para mais uma reportagem no canal Jornalista Alf José. Agradeço pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos deixar você muito bem formado. Notícia boa aqui para a região do Cariri da Paraíba. Choveu forte na região e índices passam dos 100 milímetros aqui na região do Cariri da Paraíba. Choveu forte na região do Cariri paraibano entre a noite desta terça-feira, dia 29 de novembro, e a madrugada de hoje, quarta-feira, dia 30, em Monteiro, os índices pluviométricos chegaram a 130 milímetros no sítio Tamanduá e na zona urbana chegou a 90 milímetros. As chuvas no município foram suficientes para transbordar pequenos mananciais, como, por exemplo, o açude público da cidade de Monteiro. A reportagem também registrou informações que choveu na cidade de Prata 91 milímetros, São Sebastião do Umbuzeiro choveu 95 milímetros, Ambaro, Ouro Velho, Congo, São Domingos do Cariri, Cochichola, Serra Branca, São José dos Cordeiros, Livramento, choveu também na cidade de São João do Tigre, além do município de Camalaú e Zabelê. Portanto, informação, excelente notícia para a região do Cariri paraibano, chovendo aí nossa região desde a tarde de ontem e a madrugada de hoje aqui no nosso Cariri da Paraíba. Portanto, foi essa a principal informação. Você pode acompanhar as informações no canal Jornalista Ralf e José, deixar seu comentário, curtir e, claro, se inscrevendo para se manter atualizado. E você pode me seguir através das redes sociais, no Instagram, que também acompanha, você também pode acompanhar as informações aqui da nossa região. É o Underline Ralf e José. Um abraço e até lá, se Deus quiser.